A polícia boliviana interrompeu neste domingo um protesto de indígenas contra a construção de uma estrada na área de uma reserva natural da Amazônia Os manifestantes pretendiam marchar até a capital La Paz Eles não querem que a rodovia financiada pelo Brasil passe pela reserva Os indígenas argumentam que isso depredaria o local e facilitaria a invasão de produtores de coca A intervenção policial aconteceu pouco depois que o presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou um referendo sobre a construção da estrada, que vai ligar as regiões de Cochabamba e Beni O ministro de Relações Exteriores da Bolívia, Davi Choquehuanca, foi enviado para negociar com os indígenas, mas acabou preso por mais de uma hora pelos manifestantes O chanceler boliviano disse que faltou controle dos dirigentes do protesto e afirmou que eles não querem o diálogo A ação da polícia terminou com a detenção de líderes indígenas